Turminha, olha só, agora é a hora da nossa atividade, na nossa apostila. Mas antes, olha o que eu tenho aqui. Tcharam! Um espelho! Muito bem! Olha só, vamos olhar nosso reflexo no espelho? Vamos lá? Olha só! Oi! E aí, vocês estão vendo vocês no espelho? Eu estou vendo, estou vendo que eu estou com uma tiara toda colorida, eu estou vendo o meu rosto, como ele é. Olha só, o meu rosto, eu tenho dois olhos, sabe que cor que são meus olhos? Verdes e os seus, que cor são? Eu tenho o nariz, olha só! Então, eu tenho dois olhos, um, dois, um nariz, tem uma boca, e dentro da minha boca eu tenho os dentes e também a minha língua. Eu tenho duas orelhas, olha só, um, uma, duas, muito bem! Eu tenho na minha cabeça os meus cabelos, olha só! Também estou vendo o meu pescoço, os meus ombros, os meus braços e as minhas mãos. Eu tenho dois braços e duas mãos. Então, através do espelho, nós contemplamos o nosso reflexo. Eu adoro olhar no espelho e vocês também gostam? Então, me contem que cor que é o cabelo de vocês. Os meus são pretos e os seus. Deixa eu ouvir. Ai, que lindo! Deve ser lindo, meus amores! Ó, um super beijo para vocês! Então, agora vamos lá? A tia Laura vai ler para vocês o que está escrito nessa atividade. Então, peçam ajuda para a mamãe, para o papai. E vamos pegar essa página aqui, ó, a página 11 da nossa apostila. Vou ler para vocês o que está escrito nela. Atividade 11. Com os meus olhinhos, eu pude ver no espelho como eu sou. Depois, fiz uma colagem livre com figura. Muito bem, turminha! Então, turminha, agora vocês vão pedir ajuda para a mamãe, para o papai ou de um responsável. E vão procurar aí imagem de rostos nas revistas, nos jornais, tá bom? Então, se vocês não acharem, pode também imprimir na internet. Ou, se preferirem também, pode desenhar aqui, combinado? O que a tia Laura quer que vocês façam? Que vocês ajudem a mamãe a procurar. Por exemplo, vocês vão ver o rosto de uma pessoa. Peça para a mamãe recortar os olhos dessa pessoa e vocês colam aqui. Aí, olhando a revista, o jornal ou na internet, vocês vão contemplar outro rosto. Recorte o nariz desse rosto. E cole aqui. Aí, vai faltar o quê? A boca e as orelhas. Então, assim, vocês vão procurando todas as partes que formam o rosto de uma pessoa. Não precisa ser o rosto só daquela pessoa. O legal é colar várias imagens de diversos rostos, tá bom? Espero que vocês façam uma atividade bem linda e bem caprichada. Um super beijo. Até a próxima atividade.